Só arrumei aqui um cantinho, gente, pra mim comer. O resto continua assim. Eu quebrei, gente, ele aqui, ó. E a realidade qual é, gente? Olha isso, ó. Tô lavando peça por peça. Mesmo que eu tô tirando, tirei do armário ali pra colocar pra cá a peça que a gente tá usando. Bom dia, gente. Já estamos aqui no outro dia. Esses últimos vídeos estão saindo meio doido porque eu tô aqui, gente, só em função dessa cozinha. Nossa, mãe. Essas mudanças aqui tão me deixando doida, sabe? Mas, enfim. Tô fazendo agora aqui um cafezinho da manhã pra mim. Meu café, na verdade, já tá pronto. Tô fazendo agora uma tapioca. E eu vou rechear ela com ovo. Ovo mexido, que eu queria que ficasse bem molinho aqui o miolo dele, mas furou. Aquela sujeirinha básica que acontece quando tu faz tapioca. Mas, tamo lá. Daqui a pouco eu coloco aqui o ovo, fecho e partiu comer. Só arrumei aqui um cantinho, gente, pra mim comer. O resto continua assim. E assim, e assim, e assim, e assim. Ó, gente. Mas... Mas, olha só, já consegui separar aqui os potes. Aqui dentro eu coloquei os eletros domésticos. É que aqui ficava as comidas, lembra? Consegui colocar os eletros domésticos aqui dentro. Ficou bom. E aqui tem pote. Esse pote aqui é da mãe. Acho que esse aqui também é da mãe. E esse aqui também acho que é da mãe. Acho que esses birds aqui são da mãe, se eu não me engano. Às vezes a gente se pergunta o que que acontece que a gente não dá conta, né? Que eu não tô dando conta de terminar tudo. Gente, eu tô gravando aqui também pra vocês, como vocês estão acompanhando aí nos vídeos. E eu tenho dois tripé... Dois... Eu chamo de tripé, tá? Eu sei que tripé é aquele grandão. Mas eu te contar. Que eu quebrei esse daqui. Início dessa semana. Certo? Quebrei. Ó, eu já tinha quebrado essa parte aqui. Eu quebrei mais uma parte aqui. Acabei de colocar ele pra... Deixa eu ligar essa luz aqui, gente. Pera aí. Melhorou. Olha só. Eu quebrei. Eu coloquei agora aqui, ó. Dura Epoxy. Dura Epoxy é marca, né? Mas sabe, né? Coloquei aqui aquela massinha, gente. Tá vendo? Então tá. Coloquei a massinha. Tá secando. Eu tava usando esse daqui. E eu quebrei, gente. Ele aqui, ó. O que que eu vou fazer? Eu não vou jogar fora. Não vou perder. Eu vou colocar um palito de... De picolé. Aqui e vou passar a fita. Gambiarras. Gambiarras, gente. Bora lá. Ele vai ficar paradinho. Nesse aqui, ó. É o armário do meu forninho elétrico. Que tal? Ficou forninho elétrico. Eu coloquei aqui embaixo todos os meus jogos americanos e as minhas toalhas de mesa. Tá aqui. Esses aqui eu deixei aqui em cima, que eles são jogos americanos, mas que a gente usa muito pra colocar as panelas em cima. A gente quase nem que usa como jogo americano. E sim pra colocar a panela em cima. Eu enrolei assim, ó. Pra ficar mais fácil a gente visualizar na hora de pegar a toalha de mesa. E aqui eu dobrei os paninhos dos jogos americanos. Tá vendo? Aqui é uma toalhinha que eu comprei uma vez. Só que eu deixei aqui que dá pra gente fazer também mesa de café da tarde. Aqui tem, ó. Aqui tem, ó. De EVA. Tem esses comprados. E eu vou fazer um tour por esses meus jogos americanos. Suplar aqui pra vocês. Pra vocês verem tudo que eu tenho aqui. Essas ideias aqui, ó. De EVA. Que fica muito legal. Gente, muito legal. E você consegue fazer de vários temas. Olha só. Olha aqui pro dia das crianças, gente. Muito show, né? Então, consegui terminar. Temos muita coisa ainda por fazer. Mas, um passo de cada vez. Limpei aqui embaixo, gente. Tirei aqui tudo. Aqui dentro ficavam algumas peças do meu. Que eu usava pra mesa posta. Coisas assim que eu não tava usando direto. Esse aqui é aquele armário. Oi, gente. A vacuna lá atrás. Esse aqui é aquele armário que ficava o bebedouro. E ele ficava aqui onde tá a geladeira. E ele tá agora no lugar da geladeira, ok? Agora eu vou colocar aqui os pratos. Vamos começar colocando os pratos. Depois eu vejo qual essas coisas onde é que eu vou colocar. Mas, então, eu vou começando colocando os pratos aqui. Tudo certinho. Vamos ver as louças. Como que elas vão ficar aqui dentro. Então, eu já volto aqui pra vocês com as louças aqui dentro, tá bom? E a realidade qual é, gente? Olha isso. Comendo na banquetinha. Comendo na banquetinha aqui. Porque a mesa tá desse jeito. E pra mim tirar as coisas da mesa. Pra gente sentar e comer. Ali tá a minha jaqueta que eu tava de manhã. Porque de manhã estava calor, sim. Não dá, né? Não tem condições. Então, o jeito mesmo é sentar aqui numa banquetinha. E comer, né? E comer, 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 Gente, parando no dia de hoje, quero mostrar aqui pra vocês que eu consegui finalizar dois armários, né? Que é esse daqui, o prato das louças, dos pratos. Coloquei aqui os copos, lá meu jogo de prato quadrado aqui também. Daí eu coloquei esses daqui aqui em cima mesmo, gente, porque eu queria deixar essa parte aqui, ó, assim, livre. Que eu vou ver as xícaras, que eu vou deixar aqui, xícaras de uso do dia a dia, sabe? Aqui os pratos, esses jogos de pratos aqui, ó, eles são da minha mãe, estão aqui emprestados. E esses copos aqui, ó, eles são da minha irmã Adelita, também estão aqui emprestados. Mas então tá aqui, eu coloquei essas aqui, que são essas tacinhas, esses copos, esses copos, daqui, ó. Esse aqui, ó, ele tem seis. Eu vou, coloquei quatro aqui, na verdade tá só dois. Aí, mas eu vou colocar quatro, que eu ainda vou terminar de lavar ali uma loucinha. Aqui tem quatro, aqui tem quatro, esse aqui só tem o três mesmo. E esse aqui, que é de quando eu casei, gente, só tenho dois desse daqui. Eu coloquei aqui também. E é legal assim, ó, que eu consigo ter uma visão melhor, que daí dá pra montar mesas... Bem mais com coisas diferentes e trocando mais do que ficar na mesmice sempre, né? Aqui eu coloquei as minhas xícaras e eu tô com algumas xícaras separadas, porque eu tenho dois, três jogos desse daqui. E aqui, ó, embaixo da pia, eu fiz assim, ó, coloquei aqui a parte das formas, tá vendo? Então, tá todas as minhas formas aqui. Aqui não é forma, são as minhas bacias, que as minhas bacias são dessas de inox, mas eu coloquei ali também. Aqui, ó, pra fazer... Ai, meu Deus. Como é que é o nome? Crepes. Pra fazer crepes, outras forminhas ali também. Aqui embaixo eu coloquei as travessas, travessas, ali alguns itens ali de mesa aposta. Então, também ficou assim. E por que que eu demorei? De repente você pode tá pensando assim, Daisy, mas tu tá mexendo, mexendo, e cada vez parece que vai tirando mais coisa. Mas é aqui que eu tô fazendo, gente. Tô lavando peça por peça. Mesmo que eu tô tirando, tirei do armário ali pra colocar pra cá a peça que a gente tá usando, mas eu já tô lavando. Tudo mesmo, mesmo estando limpo, tô lavando, que eu quero deixar tudo bonitinho. Sabe aquela limpeza de final do ano? Então, aquela limpeza de final do ano. Então, tá tudo limpo ali, tá tudo limpo lá. Eu arrumei também, né, que no caso foi no ontem, né, eu arrumei. O armário das comidas e o armário dos suplás, essas coisas, toalhas, entendeu? E assim a gente vai fazendo. Amanhã é a outra parte aqui que eu quero arrumar. E assim a gente vai fazendo e logo a gente termina toda essa organização, né? Então, muito obrigada. Um beijo no teu coração. Se inscreve no canal pra ver os próximos episódios, tá bom? Que Deus te abençoe. Tchau!